Oi, eu me chamo Erika Mota e hoje é dia 5, exatamente às 3 e meia da tarde, dia 5 de junho, e eu quero relatar algo, porque eu tenho certeza que daqui a mais um tempo eu vou gravar um vídeo, eu creio nisso, contando pra vocês que eu superei, que eu venci. Então, eu estudei 5 anos da minha vida, me formei em engenharia agrônoma, trabalhei por 3 anos na área, na carreira, 3 a 4 anos, mas tem um tempo, vai fazer exatamente um ano, que eu não trabalho mais nessa área, onde o próprio Deus me parou, sabe? Me parou, estagnou os meus pés, e pra que eu entendesse a dependência dele, eu sou cristã, só que esse vídeo é pra relatar aqui algumas dificuldades que eu estou tendo nesse tempo. Sabe, uma coisa que eu aprendi é que nós temos uma mentalidade de escravo, nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem pra nós como grande, e eu sei que Deus tem pra mim e pra você coisas grandes, porque Ele nos chamou pra viver coisas grandes. O Senhor sempre trabalha sobrando. O que Ele tem pras nossas vidas vai sobrar pra derramar na vida de outras pessoas. Só que o nosso problema é que a nossa mentalidade, ela não entende isso. Então, é uma das minhas dificuldades, porque eu estou passando pelo processo de renovação de mente pra entender que eu tenho potencial, pra compreender que o Senhor depositou em mim potencial, dons, para avançar muito mais longe do que os meus pensamentos acreditam sobre mim mesma. Eu fui num seminário da Emoy, que é uma empresa dos Estados Unidos, que eu comecei a trabalhar com ela tem pouco tempo, e eles têm uma carreira muito legal. Só que o primeiro plano é você educar a tua mente, é você se educar, né? E hoje foi falado lá coisas incríveis, que mexeram muito comigo, com o meu coração, com a minha vida, com o estado que eu me encontro, que é aquele estado de, tipo, eu sei que eu tenho potencial, eu sei que eu posso mais, mas, sabe quando você parece que tá preso, seus pés estão presos, e quando você quer dar um passo pra avançar, aí alguma coisa te desanima e você se sente triste, como se tudo fosse dar errado, e como se você não tem ferramenta pra avançar. E eu me encontro assim, eu olho pra mim e vejo que eu posso alcançar coisas incríveis, coisas maiores, mas ao mesmo tempo eu falo, meu Deus, eu não tenho isso, eu não tenho pra isso, eu não vou chegar aonde o Senhor quer que eu chegue. Só que daí todas as vezes eu olho pra mim e vejo Deus dizendo que você vai começar com o teu pouco, com aquilo que você acha que é pouco, que pra Deus é muito. E você precisa iniciar, Ele precisa que você dê um passo, Ele precisa que você se movimenta em direção àquilo que Ele tem projetado pra sua vida. E eu digo isso porque eu consigo ver pessoas que do mesmo jeito passou por aquilo que eu estou passando hoje, passou por isso, e venceu, sabe? Então, hoje foi assim, um divisor de águas na minha vida, moveu com algo que estava dentro de mim, parado, onde os meus sonhos eu tinha enterrado. Eu sempre fui uma menina muito sonhadora, quando eu olho pra Bíblia, eu vejo José, e eu me identifico muito com ele, porque eu sempre sonhei muito grande, mas a minha família é muito humilde, e olhar pra minha família é entender que eu nunca ia poder chegar em lugar nenhum. Mas eu já estou gravando esse vídeo, porque eu tenho certeza que as coisas vão mudar, e que Deus está movendo a minha vida pra direção de algo muito grande. e eu tenho certeza que eu vou vir aqui contar pra vocês as coisas incríveis que Deus fez e vai fazer na minha vida ainda. E vai servir de testemunho pra edificar você, pra fortalecer a sua vida. e que é só mais um processo que nós não podemos desistir, que nós temos que ter fé pra alcançar o extraordinário de Deus pras nossas vidas. Nós precisamos sair do simples, nós precisamos acreditar em nós, nós precisamos se mover em direção às coisas grandes que Deus tem. e eu creio que o novo ciclo está se iniciando na minha vida, assim como essa estação de Deus que nós estamos, que é a primavera, no calendário do Senhor, e é tempo de semear. É tempo de semear, porque nós vamos colher, e eu sei que eu estou semeando com lágrimas, porque não é fácil, mas eu vou colher. eu vou colher com muito sorriso ainda. Eu tenho certeza disso. Talvez eu poste esse vídeo. Talvez não. Mas eu sei que todas as vezes que eu olhar pra ele, ver ele, eu vou entender que o processo, ele vai forjar caráter, que ele vai fazer você ser uma pessoa maior e alcançar os seus objetivos. E é isso.